Gente, revogaram o aumento de quase 20% na passagem do transporte coletivo. Esse é o objetivo de um documento que tem mais de 2 mil assinaturas, entregue ontem pela Comissão de Direitos Humanos a representantes do Poder Público. No documento também tem um pedido para que seja realizado um estudo para a implantação do transporte gratuito para todas as pessoas. Vamos ver. A Comissão dos Direitos Humanos entregou cópias do abaixo-assinado na sede do Ministério Público, na Câmara de Vereadores e na Prefeitura, onde o documento foi recebido pelo chefe de gabinete Zé Otávio, já que o prefeito Marcelo Bellinati está cumprindo a agenda em Brasília. A gente estava tentando conversar com o próprio prefeito, só que ele está em uma viagem. Mas eu acho que o debate foi muito interessante, porque a gente precisa dessa força, né? Porque, na verdade, muita gente não sabe dos próprios direitos e tudo mais, então a gente conseguiu, né? Foi muito difícil conseguir essas 2 mil assinaturas, mas é muito importante porque de 4,80 para 5,75 é uma coisa que não pode prosperar. Foram colhidas 2,095 assinaturas de maneira online, mas também presencial, através de manifestações no calçadão, feiras e no próprio terminal. O principal objetivo da comissão é diminuir o valor da passagem, mas também fazer com que as autoridades realizem um estudo sobre a implementação da tarifa zero no transporte coletivo, ou seja, para que ninguém pague para andar de ônibus em Londrina. Foi estudado, tem outras cidades que têm implementado, por exemplo, no Cianorte, lá faz um ano e, assim, é uma coisa que dá certo. As pessoas se perguntam muito, principalmente os políticos, de onde que vai custear, de onde que vai tirar esses valores. Mas, assim, com o estudo, com outras alternativas, se pelo menos não conseguir essa tarifa zero, mas pelo menos reduzir. Na virada do ano de 2023 para 2024, o valor da tarifa de ônibus passou de R$ 4,80 para R$ 5,75, o que representa um aumento de quase 20%, sendo quatro vezes superior ao reajuste da inflação de 4,72%. Porque isso infere significativamente no bolso do brasileiro, principalmente os estudantes, os autônomos, e esse valor é um absurdo. Então, é praticamente quase 30% do salário que o povo poderia estar custeando com outras coisas. No final do ano passado, o presidente da Câmara, Emmanuel Gomes, protocolou o projeto de lei tarifa zero, que prevê a gratuidade do transporte coletivo. Segundo o documento, o valor seria custeado por programas estaduais e federais, além de utilizar recursos provenientes de multas de trânsito, publicidade nos ônibus e da Zona Azul. Atualmente, o projeto tramita pelas comissões da Casa e ainda não foi a plenário.